Música Voltamos do intervalo, estou com a minha couve-flor aqui cozida, vou deixar ela descansando aqui e vamos começar o creme. Na verdade, esse creme tem que ser leve, por que? Ah, é só um creme branco que eu coloco claras em neve. Não, não é assim. Se você fizer uma coisa muito pesada, o que vai levantar essa massa é a clara em neve. Se você colocar coisa pesada, ela não vai ter essa sustentação. Então você tem que fazer um creme bem leve, você coloca um gosto também que seja fácil de manusear o queijo, por exemplo, é fácil. E ela vai a clara em neve para ela poder crescer, é como se fosse um suflê. Então a gente pega metade da manteiga que nós colocamos lá na receita, colocamos aqui na panela e vamos derreter. Fazer o que? Basicamente um molho bechamel. Música Aqui o processo é em tempo real. Nós vamos acompanhar aqui o cozimento, derreter essa manteiga, depois vamos colocar a farinha e o leite. Isso é o molho bechamel. Aí o sabor que é o queijo e aí depois entram as gemas, entra o limão. Eu gosto muito de noz moscada. Vocês viram aí na receita uma colher pequena, mas não está na receita original. Mas é um tempero que eu gosto. Molho branco e noz moscada combina muito bem. Então se você tiver, coloque na receita. Se não, pode fazer sem a noz moscada mesmo e fica gostoso. Estamos derretendo aqui a nossa manteiga. Isso. Já vou aproximar aqui. A outra manteiga que sobrou, a outra metade, você põe na geladeira. O que vai acontecer? No final, nós vamos colocar por cima desse creme farinha de rosca e a manteiga picadinha, bem pequenininha. Ela vai formar uma crosta, vai ficar bem gostoso. Então o restante da manteiga você guarda na geladeira que vem entrando no final. Derretida a nossa manteiga, agora entra a farinha de trigo. E aí nós vamos mexer isso daqui. Olha, preste atenção, tá? E aqui vamos agora acrescentando o leite devagar. Isso, acrescente o leite. Repare que ele embrossa e você vai... Isso. Isso. Pode colocar o leite. É meio litro na receita original. Nessa fase, eu acho que essa colher é meio ruim. Então se você tiver um dispositivo desse, um fuê, que chama isso aqui, eu acho que ele vai conseguir soltar melhor essa farinha de trigo, para que ele possa cozinhar perfeitamente. Então, só mexer com o fuê. Ó, tá começando a engrossar de novo. Repara que o processo para fazer esse creme tem que ser um processo lento. Isso aqui é um molho típico bechamel. Olha, ó, tá bem grosso, a gente corre colocando o leite. Continua mexendo. O leite. Na verdade, eu falo que é a consistência de um mingau, né? Ele vai ser salgado, então, é a consistência de um mingau. Ele nunca fez um mingau para os filhos. Mas se você fizer um mingau, é só colocar açúcar. Tem gente que faz com amido de milho, mas com a farinha de trigo dá também. Às vezes não tem o amido em casa, mas tem a farinha de trigo, dá o mesmo efeito. Mas tem que deixar cozinhar. Se você não deixar cozinhar isso, vai ficar com gosto de farinha de trigo. E vai falar, nossa, eu comi um molho branco com gosto de trigo. E, na verdade, é porque não teve o cozimento certo. Pronto, eu acho que ele está bem dissolvido. Agora com a... É um creme bem suave, isso. Aqui eu abaixo o fogo. Isso. Perfeito, ele está perfeito. Coloco a folha de louro. Eu vou colocar inteira, porque eu quero só o aroma dela, então eu não quero que ela quebre toda. Então a gente colocou aqui a folha de louro. E vamos deixar isso cozinhar. Lógico, isso vai farinha. Isso precisa cozinhar. Em torno de uns 5 a 7 minutos, cozinhando, ele vai perder esse gosto de farinha. A gente volta. Tem que colocar o limão. Tem que colocar a noz moscada. Nós temos que colocar também aqui o sal, que nós não colocamos. É sempre o sal. E a pimenta do reino é a última coisa. Pense no seguinte. Você vai ter esse molho, que vai ser misturado com as claras em neve. Aqui ainda vai a gema, que eu não coloquei. Vou colocar mais para o final. Primeiro eu tenho que tirar esse gosto de farinha de trigo. Então a hora que eu for colocar a clara em neve, a clara tira o sabor. Então esse molho, ele precisa estar um pouquinho mais temperado. Um pouquinho mais saboroso. Porque na hora que vier a clara em neve, daí ele fica dentro de um sabor igual. Se você fizer muito fraquinho, a hora que vier a clara em neve, ele vai roubar para o sal. E aí vai ficar uma coisa sem sal, uma coisa sem gosto. Então a couve-flor não tem gosto, praticamente, né? É suave. Aí você põe um creme suave, fica mais ou menos. Então aqui nós vamos colocar sabor mesmo. Noz moscada, nós vamos colocar um pouquinho de sal e pimenta do reino. E o queijo, para deixar saboroso. Bem temperado, que daí ele perde um pouquinho com a clara em neve. Então vamos acompanhar aqui o cozimento, tá? Por 5 a 7 minutos. Você não deixa de estar mexendo. Um fogo baixo. Isso. É um creme suave, ó. Um creme limpinho. Isso. Vamos lá. Então, ó. Voltamos aqui agora. Praticamente já estamos com 7 minutos cozinhando. Esse creme branco ficou cozinhando só com a folha de louro, ó. Repara que só tem mesmo a folhinha de louro aqui. Ele está um pouquinho mais espesso do que o normal. Ótimo. Tá? Eu vou colocar queijo. Eu vou colocar sabor. Só que para isso eu preciso tirar agora essa folha de louro. Que eu vou trabalhar com... Dissolver o queijo. E daí se eu mexer com o fuê aqui, vai quebrar tudo. E depois vai ficar pronto. Eu já consegui o que eu queria. Perfeito, ó. Olha, preste atenção. Isso. Agora aqui, o que nós vamos colocar? Eu vou colocar metade do queijo que eu pedi para vocês. Então você pode colocar agora. Como eu gosto de queijo, eu aumento um pouquinho mais o queijo. Então eu sempre faço isso mesmo. É normal. Você pode pôr o queijo. Isso. Você vem com o fuê aqui. Ele embrossa sempre um pouquinho mais. O suco, ou uma colher de soco, ou um suco de meio limão. Isso. Para ter um gostinho. Pimentinha do reino. O suco, ou um suco de meio limão. Repare que eu tenho que fazer um pouquinho a mais no tempero, porque depois a clara em neve vai tirar esse tempero. Então, colocamos aqui. Isso. Vamos lá? Colocamos aqui. Isso. Agora a noz moscada, que é o toque que eu acho que não está na receita, mas você tem que fazer com o noz moscada. Isso. Hum, cheirinho bom. O sal, a gosto. Eu já falei um pouquinho. Não é salgado, é um pouquinho temperadinho, bem, por causa que as claras e neve vão entrar aqui ainda. Vou experimentar agora para ver se está bom. Na minha concepção, falta um pouquinho mais de sal, um pouquinho mais forte e um pouquinho mais de limão. Então, aí você chega, mas não pode estar muito exagerado. Então, mexer. Isso. Desligo o fogo. E agora eu vou acrescentar as três gemas, uma de cada vez, mexendo bem para que ela não qualhe, né? Porque senão ela cozinha o fogo. O caldo está muito quente. Então, uma gema primeiro. Isso. Vai cair? Vai. Vai. Rapidamente você mexa. A segunda gema. Isso. Isso. Rapidamente você mexa. Isso. Está faltando uma. Três gemas. O creme vai ficar mais amarelinho. Isso. Bom, então, acrescentadas as gemas, nós temos que esfriar esse creme. Por quê? A clara em neve vai entrar aqui. Se entrar com o creme quente, vai cozinhar a clara e não vamos conseguir depois que ela asse, que ela cresça na hora que vai assar. Então, eu estou aqui, ó. A consistência do creme é essa aqui. E nesse creme vai ser colocada a clara em neve. Então, isso é um suflê. Quando você for fazer um suflê na sua casa, você vai fazer um creme branco, que tem um gosto, e vai colocar a clara em neve. Lógico que as gemas vão aqui para poder dar a cor e a consistência. Mas é isso. Então, a gente fala de couve-flor gratinada, porque eu vou colocar uma camada de farinha de rosca em cima, manteiga, queijo, e vai formar uma casca. Então, ele vai gratinar. Mas, na verdade, isso pode ser considerado, sem essa parte de cima, um suflê de... de couve-flor, tá certo? Então, aqui entra a clara em neve e está pronta a massa do suflê. Se você pegar só isso aqui e colocar numa forma e assar, ele vai crescer, vai virar um suflê com gosto disso aqui. Aí, a gente põe couve-flor, você pode pôr abobrinha, você pode pôr legumes, que você quiser. Então, aqui estamos usando a couve-flor, porque fica um aspecto mais bonito e esse gosto combina muito com a couve-flor cozida, tá certo? Pode ser brócoli, pode ser o que você quiser, tá bom? Vou bater as claras em neve, volto para acrescentar já no nosso molho frio, tá bom? Bom, vou começar, então, a bater a clara em neve, nenhum segredo em relação a isso, então vamos lá. Então, vamos lá. Terminamos aqui a nossa... Tem neve. Isso, tiramos aqui. Agora, nesse nosso molho já frio, eu vou colocar a clara em neve. Isso. Então tá. Vamos mexer suavemente, porque se não, incorporar os dois elementos, porque se não, não adiantou nada ter batido a clara em neve, se você vier com agressividade aqui. Então, nós temos que misturar, tá? Sempre pegando de baixo para cima. Isso. E esse creme vai ficar mais fofo, porque agora ele vai acrescentar essa clara em neve nele. Isso. Isso que é um suflê. Quando você for fazer um suflê de qualquer gosto, tá? É isso aqui que você faz. Aí você põe na forma e assa. Até incorporar toda essa clara em neve. Isso. Perfeito. Vamos lá? Pronto, incorporado. Ficou um creme mais macio. Agora, está pronto. Tenho o creme, tenho a couve-flor. E agora nós precisamos juntar esses dois elementos, colocar aquela cobertura de borinha de rosca e assar, tá certo? Então voltamos no próximo bloco, com a montagem do prato. E aí, vamos colocar para assar 30 minutos a 180 graus. Voltamos. Tchau, tchau.